Eu tô de volta com o nosso Vida Melhor, tô aqui hoje com a Lilia Guiar, seja muito bem-vinda, dá um beijo aqui. Obrigada. E quero, antes de começar a fazer essa receita, mandar um beijo bem grande, todo carinho, ao chefe Davi Leão, que é o nosso chefe pizzaiolo, que vem aqui e faz umas pizzas, que tá hoje passando um perrengue com o carro dele, né? Isso aí. Mas ó, beijão grande, vai dar tudo certo. Quem quiser depois dar um carinho lá, dar uma força pra ele, chefe Davi Leão, segue ele lá no Insta, quem sabe você não faz um Natal de pizza diferente, não é? Ó que show. Bom, hoje a gente vai aprender a fazer um cheesecake com você, né? Uma montagem muito linda, individual, olha que chique que fica. Um cheesecake na taça, joia, bacana, uma ideia linda, até mesmo como uma sobremesa especial pra este final de ano. Isso aí, né? Vamos lá? Então vamos. Primeiro eu vou fazer a base que é de bolacha, tá? Eu vou colocar bolacha, pode ser qualquer uma, que seja manteigada. Aham. Deixa eu colocar aqui, que a gente vai arrumando. Natal, vamos colocar nozes. Nozes, castanha de caju. Sim, delícia, né? Na massa, olha que gostoso. Na massa e margarita. Tá. Agora aqui eu vou mexer e vou fazer um... Ó, tem que ser com a mão mesmo. Uhum. Vou criar uma massinha. E essa é uma sobremesa bem prática, que ela sai rapidinho, né? E fica linda, né? Pois é. Misturar bem, tá pronto. Vamos já colocar aqui na tacinha, que eu já tô com a... Olha lá. Eu vou colocar no fundo. Olha que instantes você faz uma sobremesa gostosa. É superfácil. Ó. Já deixa aqui forradinho. Aham. Ih, tô sem água. É. Peraí. Só pra gente precisar da aguinha aqui, porque se não, como é que ela vai... Ligou? Ah, agora tem. Peraí. Cadê a água, gente? Tá sem água. Não tem água. Só por causa da massa. Pronto. Pronto, olha aí. Agora a gente vai fazer a massa de cheesecake. Tá. Liquidificador... Opa, perdão. Não tem problema. Liquidificador, eu vou colocar o cheesecake. Creme cheese, né? É. Tá. Creme cheese. E leite condensado. Tá joia. Então são 400 gramas de cream cheese com uma lata de leite condensado. Vai bater no liquidificador. No liquidificador. Só isso. Rápido, fácil, né? Super rápido. Vamos ligar. Ele cresce, né? Ele cresce, né? Ele cresce, é. Aham. Agora aqui a gente coloca o creminho. Ai, olha, gente, que delícia. Geladinho pra você servir, hein? É, tem que ficar no mínimo umas quatro horas na geladeira. Tá. E agora pra completar Natal, a gente vai usar frutas vermelhas. Ah lá, e essas frutas deliciosas aqui, você vai fazer um raguzinho rapidinho. Exatamente. Como é que a gente faz? Coloca as frutas. Você pode usar morango, amora, cereja. O que você tiver aí. O que tiver. 120 gramas de açúcar. Aí a gente vai deixar no fogo que ele vai criar uma caldinha. É uma geleinha. Essa geleinha é essa que tá aqui, ó. Aí ela estando pronta, a gente vem. Coloca na taça. Coloca na taça. Pode colocar que nem eu coloquei ali morango. Um moranguinho. Framboesa. Pode colocar uma noz em cima também. E eu vou confessar pra vocês que eu tô com muita água na boca. Uma folhinha de hortelãzinho. Um hortelãzinho, ó. Ó, a Lili Aguiar, ela tá no Facebook como Lili Aguiar. Ou Ateliê Doces Encantos. Pode entrar lá no Ateliê Doces Encantos. Que você vai encontrar as delícias que ela faz. Segura aí. Seguro. Eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Tá joia. Agora deixa eu voltar aqui pra fazer um momento muito especial. Muito difícil. Que é de experimentar essa maravilha. Momento muito difícil. Né? E você vê que é uma sobremesa super rápida de fazer, né? Então, é rapidinho. Não tem desculpa de falar que não dá pra fazer. E outra, é muito fácil de fazer também. Às vezes você fala assim, ai, eu não sei fazer nada. Essa daqui você sabe, né, gente? Essa dá pra fazer. É fácil e rapidinho. Eu vou provar e vou te contar como é que é. Hum! Ô, delícia! Nossa, parece que deu um trabalhão. Não é? Né? Deixa eu pegar lá com o bicicletinho lá do fundo. Ela fica sofisticada. Dá uma diferença numa ceia, né? No final de ano e... Arrasou. O quê? Cinco minutos você faz. A gente pode falar? Nem pensa duas vezes. Pode fazer. Ah, hum... Hum... Bom. Amei. Amei. Obrigada. Viu que rápido? Me fala uma coisa. Lá no Ateliê Doces Encanto, o que mais tem de doce? Dá tempo de encomendar pro Natal? Dá, dá tempo. Tem panetone, bolo, bolacha. Esse final de ano é o que a gente mais trabalha. Então, entra em contato lá no Instagram, no Facebook, Lilia Guiar, Ateliê Doces Encantos. Quem encomendar pelo WhatsApp, 019-5433-8627. Dá um beijo aqui. Isso aí, amor. Muito obrigada. Tudo de bom pra você. Tá bem? Obrigada.